Escolas municipais de algumas cidades do sul de Minas estão aproveitando os estoques de alimentos que ficaram parados por causa da paralisação das aulas. As famílias carentes das cidades estão recebendo marmitex e kits com frutas e biscoitos. O CEMEI, doutor João Alves Pereira Penha, que fica em Helói Mendes, no sul de Minas, foi fundado há quatro anos e atende mais de 70 crianças de até cinco anos, moradoras de bairros carentes. Muitas delas passam o dia todo na escola. Com a paralisação das aulas, a prefeitura da cidade decidiu continuar fornecendo o almoço às crianças atendidas e suas famílias. É ofertado o almoço e esse kit para reforçar como eles ficavam na escola recebendo quatro refeições. Eles agora estão recebendo esse kit para complementar essa alimentação, para que eles fiquem saudáveis, para fortalecer, para eles não ficarem doentes, né? Para ter mais fortalecimento, para não ficar doente. A ação tem acontecido em outros três bairros da cidade. Por dia, são distribuídas quase 400 marmitas. Parte dos alimentos são dos estoques das escolas municipais e a prefeitura também tem destinado uma verba para garantir a produção das marmitas. Trabalho que tem feito muita diferença na vida de quem precisa. Tem muito, muito, muito necessário. Nós que somos da assistência social, a gente sabe a necessidade que o povo precisa. A gente sabe que a gente precisa ampliar, fazer muito mais. Mas o que nós estamos fazendo nunca foi sendo feito em Eloy Mendes. Nós precisamos se ampliar, precisamos melhorar a cada dia. Cada dia nós ampliamos a quantidade de pessoas. Quando nós iniciamos essa epidemia, tinha 70 pessoas que alimentavam. Hoje são 120 pessoas. E a nossa intenção é sempre ampliar. Conforme vem a demanda, a necessidade, a gente tem atendido. As crianças que estudam em tempo integral também recebem um reforço alimentar. Eles levam esse kit para o lanche em casa. Nesse aqui, por exemplo, tem um pacote de biscoitos, laranjas e maçãs. A cada dia, são colocados diferentes tipos de alimentos nos pacotes. Tudo para garantir a saúde da criançada. Como ele tinha quatro refeições aqui, nesse momento ele está passando mais tempo em casa. A gente sabe que às vezes isso pode faltar. Para que essa alimentação dele em casa não fique deficiente, a gente complementa com o que ele precisa aqui no kit. Então, o que ele vai levar para casa, as frutas que vai ter em casa, o leite que vai ter em casa, é justamente para a gente tentar compensar a ausência do que ele está tendo aqui na escola. A Natalina tem dois netos na rede municipal e conta o quanto esse reforço é importante. As crianças necessitam de comer fruta, né? E agora parado do jeito que está, os pais estão em casa, né? Então, ajuda demais essa ajuda que a prefeitura está dando para as crianças. E as mães às vezes nem trabalham, né? Porque está difícil de ser visto. Então, isso aqui é uma benção de Deus para elas, entendeu? Para o bairro inteiro, não é só para um, para outro, não. Tem muita criança carente, muita família carente aqui. Ações parecidas estão acontecendo em outras cidades do sul de Minas. Em Itajubá, a prefeitura recolheu o estoque de alimentos de 22 escolas e 13 creches da rede municipal para montar kits de alimentos que estão sendo distribuídos para famílias carentes. Em Campo Belo, a merenda das escolas também está sendo bem aproveitada. A ação solidária da prefeitura já beneficiou mais de 800 famílias. A ideia tem ajudado muita gente a garantir o sustento nesse momento tão difícil. E o cardápio agrada os adultos e principalmente os pequenos. Não estou indo mais para a escola, eu estou com saudade. O que mais você gosta de comer aqui na merenda? Arroz, feijão e carne moída. Faz bem para a saúde também. Fica forte. Fica forte. Dá para ficar mais forte contra o coronavírus também, não dá? Dá.